Estou muito feliz, no dia de hoje, de poder estar aqui, no Teatro Municipal, um dos lugares mais bonitos do estado do Rio de Janeiro, onde eu agradeço a Deus e a toda a população que me concedeu, com mais de 27 mil votos, essa oportunidade de estar aqui na diplomação, onde estamos preparados para trabalhar sempre em prol da população. Legenda Adriana Zanotto